Olá fazendeiros, sejam bem-vindos galera a mais um vídeo aqui no canal, turma, estamos iniciando uma nova série aqui no canal e é no mapa Granja Guará, turma, versão especial aí com esse gráfico show de bola, iluminação, top demais, turma, então, se não for inscrito no canal, já se inscreve aí e já vai deixando o like, turma, que nós vamos iniciar aí a série Fã Brasil Rural, galera, vai ser top demais, turma, vamos jogar aqui no mapa Granja Guará, porque ele é o único que tem aquele capim, sabe aquele capim diferenciado, ele até marca aqui qual que é, quer ver ó, vamos ver qual tipo de capim que é, já pra mim falar pra vocês certo né, capim Nipper, ou Nipper, esse capim aí é usado pra silagem e como eu quero me inspirar meio que no Carlos Cesar Gaio, né, que é do dia a dia rural, ele lá lidava com o capiaçu aqui, nós vamos lidar aí com esse capim ali, fechou galerinha, então tá top demais né, nós estamos na pindaíba, tá, eu deixei ali com aquele mod que adiciona moedas ao jogo, então a gente tá com 6.570 reais, lembrando turma, os preços ficam aqueles preços muito loucos assim, mas eu não vou editar nada, vamos deixar aí do jeito que a gente baixa, porque também a gente gasta muito mais, por exemplo, vai comprar um trator simples aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês, já precisa não ficar muito perdidão ó, um trator pequeno aqui ó, aqui ó, um mod por exemplo ó, tem alguns mods que estava ajustado mais ou menos o preço ó, então 8030, 78 mil, não é um absurdo né, agora um VAL traz 750, 558 mil reais, por exemplo, é um preço de um T230, mas pra você editar tudo isso daí não tem como né, porque ele estava o preço em dólar né, e aí fica muito complicado, mas a gente ganha também muito mais do que o normal, por isso que eu não vou estar mexendo com isso aí tá, quem sabe futuramente a gente mexa nisso, tô andando aqui pra nós ver que lindo esse mapa, quem sabe futuramente nós mexa nisso, e daí eu possa colocar um preço no mapa, por exemplo, que eu quero lidar muito com leite aqui, meu foco vai ser vacas de leite aqui, então eu vou tá pegando e posso mexer no preço do leite, quanto que eles estão pagando aí né, cada litro né, eu acho que é 2 reais, 2 e pouco que o produtor deve estar ganhando hoje, pelo que aí o Carlos fala, e aí a gente pode ajustar isso aí né, mas daí tem que ajustar meio que os veículos também, pra gente não ficar muito pra trás, beleza turma? Fechou então, então o que nós vamos tá fazendo agora? Primeira coisa, a gente vai tá comprando, quer dizer, vai tá fazendo empréstimo é claro, ó aqui tudo o dinheiro que tinha, ó, que ele ia ficar com muito, eu arranquei tudo, por isso que tá esses 3 milhões ali, beleza? Então, porque eu fiz ali uma limpa, né, eu tirei tudo que a gente fica, então a gente vai pedir 5, ó, 5 mil dólares, lembrando, aqui vai pra 39 mil reais, e eu tô afim de comprar aqui um modzão show de bola, ó, rapaz, ele tá custando caro, hein, Ele tava custando 15 mil dólares, né, era o preço dele, mas não tem problema, ó, vamos tá, então, emprestando mais aí, né, como eu falei, galera, vamos, vocês tem que entender ele, ó, 15 mil dólares, agora eu emprestei, aí eu vou tá comprando esse cara aqui, se vocês achar muito ruim, eu posso tá tirando esse mod de reais, e vocês que sabem, né, vocês que decidem, é o Jericão, né, turma, nós vamos, o primeiro veículo nosso vai ser o Jerico turbinado, 111 mil, não dá pra pôr turbo, cara, carregador de fardos, por enquanto pode ser, né, condição, não, dá pra pôr turbo sim, ó, porque nós não queremos nada novo, padrão, nós queremos o véio turbinado, cor da roda, vamos deixar ela aí, vamos deixar onyx preta, assim, e a cor principal, galera, vamos fazer uma cor bem chamativa, né, é, isso aí mesmo, show de bola, turma, vamos dar um pulo lá na loja, pegar o Jerico, né, e socale a bucha, olha só, galera, eu vou até parar aqui pra vocês verem, isso aqui, ó, dá uma olhada, admirem, como se fosse uma foto, meu, cara, eu não era de tirar o chapéu esse mapa, ainda mais que o recheio de que tá aí, você tá doido, né, turma, vamos dar um pulo lá na loja, então, pegar o Jerico, é, rapaziada, show demais, né, tamo aí de Jericão já, motocall terror, achar alguma coisa pra gente comprar, né, se precisar de um terreno, hein, tem que ser terreno pequeno, tá, dá no X aqui, ó, tipo, terreno, tipo assim, ó, ou esse daqui, esse do comerciante de animais, esse daqui tá quanto, 846 mil, esse aqui tá 656 mil, fica próximo à cancha do polaco, ali, e aqui pra cima tem esse 9, 552 mil, esse 9 ali me interessa, hein, cara, vamos ver o que mais que tem, aqui tem um, ah, achei que ele é pequeno, mas não é, aqui é 56, tá, vamos ver, a gente tá aqui na loja, né, então, vamos pegar pra esquerda, e ali próximo ao campo 17, a gente entra pra direita, ali, vamos ver se a gente acha, aí, né, ah, eu acho que já sei, deixa eu ver o que que é ali, não, não é ele, eu achei que era aquele, onde tinha as mudas de café, que a gente derrubou aquele dia, mas é aqui mesmo, né, ó, é aqui mesmo, beleza, passando as mudas de café ali, tem a casinha, vamos se afincar ali, acho que tem uma estrada bem do lado, bora, turma, se embora aí, turma, show demais, né, vai dar uma brincada aqui no mapa grande jaguará, tava bem afim de fazer uma série nele, aproveitar que eu comecei a gravar agora, 11 horas esse vídeo, então não deu pra mim gravar aí com o Slash, a gente ia trazer Soul do Sul, aí eu falei, não, cara, vai ficar muito tarde, né, ficar ruim atrapalhar aí ele também, então vamos sozinho aqui mesmo, e já vamos jogar aqui pro lado, nem sei porque que eu liguei o alerta, ele tem, nem sei se ele, ele não tem, acho, né, vamos assim, pra gente ser visto, quem não é visto, não é lembrado, ele não lembra que a gente tá aqui na estrada, empacotando nós aqui, esse Jerico tá top demais, vai ser por enquanto nosso carro aí, chefe, né, nós vamos tentar gastar o menos possível com veículos, lembrando, tô com o Simpsons, tô também aqui no modo difícil, né, e também estamos aí com agricultura de precisão, tá, nós estamos daquele jeito pra falir, né, as mudas de café, vamos trazer café, vamos trazer café, café aí vai ser massa, pra produtor pequeno, tem várias coisas, o mapa é simplesmente, fantástico, né, galera, vale muito a pena uma série nesse mapa, tava pensando o que que eu ia fazer, falei, não, cara, vamos lá, vamos pegar aí meio que estilo Cesar Gaio, fazer ali coisa pequena, né, as vacas, vai ser tudo pequeno, acho que não entra por aqui não, cara, aqui é propriedade privada, serraria do Fritz, que massa essa parte, pra mexer com floresta, mexer com madeira, aí, é, pra direita aqui, agora a gente vaza, a gente cair fora aqui, ó, da pista, e vamos sumir, né, pode ser por aqui também, acho que pode, né, desligar o nosso, nosso girico aqui, encostar, na verdade, ah, pode ser sim, vai sair lá, é o qual que eu queria mesmo, o nove, né, é, é o campo nove, beleza, vamos lá, vamos carpir o trecho, e é o que eu quero saber, o que eu quero saber, É isso aí né, maquininha show do bolo, dá pra nós pôr um negócio aqui atrás pra nós puxar as coisas, como a gente vai plantar por exemplo milho pra silagem, trazemos, não precisamos de granelheiro por enquanto, então dá pra ir se virando com ele né galera. Bom que a diversidade aí do mapa é bem grande, então por exemplo você mexer com café é legal, você mexer com uva é muito legal, tem que dar um apoio para os pi que fizeram o mapa né, aí o granjeiro, o granjeirinho acho que não tem canal, e o Lost Gamer né galera, o cara são fera, olha o mapão que eles fizeram aí pra gente jogar né, ficou muito top cara, essa claridade que vem de cima é massa, essas iluminação aqui, deixa fazer um teste aqui, assim é sem shaders ó, pode ser também né turma, deixa no controle de cruzeiro aqui, pra direita, que eu quero deixar mais limpo assim a tela, por isso que eu tirei o HUD do jogo aí tá, tem gente que não gosta, mas eu acho que fica massa quando você quer jogar aqui na câmera interna assim ó, que legal. Esse aqui o que será, que é milho ou é aquele tal daquele capim, acho que é milho né, aquele tal daquele capim, foi boa não, esse aqui é milho, é isso aí, ó fazer uma silagem com aquele mod da AgriMods que saiu, e ele tá fazendo um reboque também galera, um reboque caçamba, vai ser massa demais, baixando uns silos aí, prepara aí turma, prepara que vem vídeo top aqui no canal, nesse mapa e nessa sériezinha aqui, fã Brasil Rural galera, show o que é milho ou demais, acho que é aqui ó, deixa eu desligar o Jericão, rapaz do céu, vamos lá, vamos ver se é aqui, é aqui mesmo, esse aqui é o campinho ó, aí por certo o que que nós teremos que fazer, eu acho que pegar e rachar ele no meio aqui né, ou pegar um tanto só para fazer um pedacinho de sede ali, alguma coisa, e o resto a gente pega e faz aí o Rauzinho né, das vacas já, e também tem ainda para plantar né, para plantar aí, vamos ver se eu consigo arrendar algum terreno turma, enfim, vamos ver, vamos dar uma pesquisada, eu acho que esse daqui tá quanto? Campo 9, sai 552 mil reais né, aqui tem o 49 por 600 ó, tudo campo aí na faixa, esses daqui na faixa de 100 mil dólares, esse aqui tá um pouco mais, ali deve estar uns 120, e esse aqui deve estar na faixa de 100 mil dólares tá, então vamos lá, vamos estar prestando uma grana, acho que eu vou comprar, acho não, não tem outra opção né galera, eu tenho que comprar ele tá, vamos lá, então vamos prestar ali a grana, aí quase 100 mil dólares, emprestado, aí comprar, beleza, esse campo é nosso né, deixa eu ver se eu já tenho uma garaginha, garagenzinha aqui para a gente instalar, quer ver ó, acho que tem uma garagem pequena ali, aqui é para você vender madeira, é um barracão aí, mais barato acho né, aqui tá, esse aqui também tá 32 mil ó, esse aqui tá 32 mil e esse aqui tá 32 né, nem compensa a gente pegar esse né, é que eu não me ligar porque esse aqui é do pack ó, daí eu não tô muito acostumado, mas é um pack que tem no mod hub né, do jogo, beleza, vamos jogar ele mais para trás aqui, será? Vou deixar mais na frente assim, lá para trás e faça oscilo né, acho que vamos começar pelos cantos aqui, isso aí, vamos tentar ocupar menos espaço possível ali né, então vamos por aqui ó, show, já vamos por o jericão lá embaixo, para nacionalizar o vídeo, estou fazendo esse vídeo meio rapidão também tá, não ligue, que é meio tarde, mas tá, agora tá chegando aí o sabadão e o domingo para mim gravar, tá, amanhã sai vídeo da série Sol do Sul, não se preocupem, e acho que no domingo, no domingo volta o vídeo aí, a gente fazendo um negócio bem bacana aqui né, aí vamos ajeitar esse campo aqui, vamos fazer tudo isso daí que tem para fazer, vamos estacionar esse bicho velho aqui, bora jericão, esse ronco é muito legal, e é isso aí turma, finalizamos o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, nova série fã Brasil Rural aí galera, vai ser top, vai ter silagem, vai ter vaca, vai ter de tudo ainda, fechou turma? Valeu, falou e até a próxima! Tchau!